E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez se você está se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI, certo? Não se esqueça pessoal de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato E não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo e espero que vocês curtam nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? Você que está aí do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica e adaptações, seja eles em minibug ou seja ele em mini quadriciclo, mini moto, quadriciclo grande, Moto serra, roçadeira, cortadores de gramas, motos, carros antigos, seja qual for o segmento, seja ele de mecânica e elétrica, o lugar certo é a Oficina GTI Temos diversos vídeos que a gente orienta vocês o passo a passo para extrair um alto resultado, um alto rendimento do equipamento de vocês Basta vocês estarem seguindo as nossas orientações, certo? Hoje pessoal eu quero mostrar para vocês um resultado do como está ficando o minibug, certo? Deixa eu posicionar vocês aí melhor Tá pessoal? Estamos aí diante do minibug eles Para quem não sabe, esse minibug tem diversos vídeos aí no canal Oficina GTI Na qual a gente pegou ele totalmente destruído e já tem vídeo dele andando para frente e já tem vídeo dele funcionando para frente e para trás também, certo? E agora pessoal, graças a Deus, graças a Deus, a gente já está com o serviço mais evoluído E a parte de solda, a parte de estrutura está toda pronta Para não dizer que está 100% a solda finalizada Eu vou tampar alguns buracos que fizeram no chassis para não ficar feio E vou estar corrigindo isso aí A única coisa que eu ainda não fiz Ou seja, para terminar a solda é acho que uns 5 ou 6 buracos que adicionaram no chassis do minibug, certo? Mas o que acontece? Esse minibug, do jeito que chegou para nós, ele chegou bem destruído Então é um monta e desmonta É um monta e desmonta Até o fim agora, até evoluir outros níveis Pois ainda a gente está Sei lá que nível a gente já está aí Mas daqui para frente começa a diminuir as montagens e a desmontagem Por quê? Nesse momento, ele já está montado novamente Só que o que eu tenho que fazer nele? Eu tenho que fazer o seguinte Deixa eu até melhorar meu retorno aqui Aí eu consigo ver o meu retorno lá Então a gente tem que fazer o seguinte agora, pessoal A gente tem que tirar a fibra de cima de novo E fazer a laminação dos pontos que estão danificados Após isso, a gente tem que fazer novamente a desmontagem da fibra Para fazer a laminação E também agora a desmontagem dos chassis Por quê? A partir do momento que a gente vai fazer a laminação A gente já manda o chassis para a pintura Então tem que arrancar o chassis Parte do chassis E arrancar o motor para iniciar a pintura Pois, após essa desmontagem Aí já vem a montagem dos chassis Ou seja, o chassis aí já fica montado 100% Porém, o que que acontece? Agora, desmonta Faz a laminação Faz o chassis Para depois iniciar a parte de cima Que seria a parte estética e a parte de iluminação A parte de trás dele aqui, pessoal Ele já está 100% A parte da frente, ele também já está 100% Eu até vou trazer vocês ali Para ver a parte de trás Que vocês ainda não viram Certo? Segura aí Então, pessoal O que que vamos fazer agora? Vamos voltar aqui embaixo Se a gente for olhando a parte de baixo Ali já tem um pedaço quebrado Então tem que fazer uma laminação ali A frente está trincada também aqui Tem que fazer outra laminação A parte de cima dele ali também está trincada Essa travessa dele aqui Depois eu vou mostrar para vocês Ela também está trincada Buracos Tem bastante Buracos tem bastante para ser tampado Certo? A parte de trás da mesma forma Então tem bastante Parte quebrada Parte faltando Parte recortada Para ser corrigida Os buracos aqui Do Santo Antônio traseiro Vai ter que ser Todo corrigido também Ele também está rachado Pessoal Aqui, ó Ele tem uma rachadura aqui E tem outra rachadura Ali atrás também, ó Certo? No lado de lá Eu não lembro Aqui também Ele tem mais uma rachadurinha Aqui nesse canto Nesse lado aqui Eu não lembro Acho que não tem Muita coisa não Mas depois Vamos estar corrigindo A parte da frente dele Pessoal Não precisa nem mencionar, né? O buraco está aparecendo lá Aquelas travessas ali Ela está toda trincada Toda trincada Se vocês forem observar, ó Aqui está trincado Ali está trincado Está tudo trincado A frente ali Está faltando um pedaço Que também tem que ser corrigido A parte de baixo Também Foi cortada E a parte mais importante Pessoal É essa parte aqui agora, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha como é que ficou aí, ó Tirar a tampinha Largar a tampinha aqui em cima Pra vocês poderem ver Então agora ficou Show de glória Qualificado Bateria no lugar Tanque no lugar Filé, filé Só pegar E acelerar O carro Então pessoal Vamos de novo então Então agora o que a gente faz Agora a gente Desmancha ele todo de novo Pra poder Iniciar A nova fase Não sei se eu vou conseguir tirar agora Ok Em si e agora é mais uma vez montada e já começa a parar de montagem é só que aí é a montagem final e a parte de trás ali se vocês voltar e se vocês voltar na parte de trás aqui atrás vocês vão ver o seguinte na travessa da parte de trás onde está estruturado a bateria e o tanque vocês vão ver que tem um, dois, três, quatro, cinco furos ou seja, tem dez furos porque é um furo passante então esse furo foi feito no tubo em cima até embaixo ou seja, eu vou tampar esses dez furos desse chassis para quê? para ficar apresentável aqui em cima até porque para não entrar água e para ficar bonito e para dar mais estrutura então eu vou tampar essa parte de cima dele aqui e vou tampar ele por baixo então a única coisa que precisa fazer de solta pessoal agora é essa parte aí pois o resto já está tudo qualificado e aí aqui a gente tira de novo para a gente poder fazer o restante a parte de baixo dele para quem não viu pessoal vou até mostrar aqui para vocês verem eu acho que eu consigo deixa eu ver o retorno ali dá para vocês verem vou puxar um pouquinho mais para cá que aí vocês vão enxergar olha lá para vocês verem estão vendo? então todo esse buraco aí ele tem que ser corrigido aqui está faltando um baita de um canto os cantinhos estão todos danificados então agora é a parte de quê? arranquemos a fibra e vamos desmanchar o restante agora está aqui na frente desmonta vai para a pintura pinta e retorna novamente quando retornar novamente antes ah tem mais dois furos aqui pessoal mais dois furos extra então são doze furos somente na travessa traseira então quando voltar agora a gente já começa a montar ele definitivamente pois os comandos já foram passados o motor já está acertado a transmissão já está acertada os alinhamentos já estão certo está tudo 100% e qualificado agora então agora é só patar mais alguma coisinha no chassis dar mais um acabamento onde foi tirada aquelas soldas ali que eu mostrei nos vídeos anteriores tem a parte da frente dele aqui pessoal aparece em outros vídeos para vocês quem quiser ver tem outros vídeos para vocês ver como é que está ver como é que ficou então essa parte da frente aqui ainda tem umas rebarbas que tem que dar um acabamento tirar, deixar o cano bonitinho para poder receber a parte da frente ou melhor para poder receber a parte de cima e a frente aqui ainda agora que eu me lembrei eu tenho mais um suporte que não tem aqui para a gente fazer o para-choque dianteiro eu vou olhar agora aqui e vou fazer o suporte do para-choque também para deixar o chassis todo 100% qualificado para nós iniciar a montagem aí definitiva do carrinho o carrinho já foi andado bastante está andando bem funcionando 100% falta então pouca coisa para a gente concluir esse projeto aí estamos loucos para após eu fazer o chassis agora definitivamente pessoal eu também vou laminar isso aqui e vamos retornar com ele para cima de novo pois aí a gente já tem a fibra toda estruturada para a gente dar as últimas voltas lá fica tudo ok se eu precisar corrigir alguma coisa na fibra eu corrijo posteriormente mas a fibra é mais é reforço pois foi cortado muita coisa foi tirado muitos pedaços então é construção e a parte de reforço e já fica tudo qualificado para a gente poder andar aí no minibug M se você procura também vídeo de diversos outros milibug M entre aí no canal rode dentro da plataforma que vão encontrar diversos vídeos onde eu mostro até as dimensões do chassis pessoal as dimensões da carroceria tem diversos vídeos aí nós já ultrapassamos os dois mil vídeo aí no canal Oficina GTI para mim que nem eu digo é uma honra estar fazendo um vídeo vocês assistindo vocês comentando vocês deixando um like interagindo junto com o canal todos os nossos serviços sempre foi fotografado e filmado porém há pouco tempo atrás eu venho mostrando aí para vocês também o nosso trabalho e a Oficina GTI está disponível a todos no Rio Grande do Sul ou qualquer outro lugar desde que o serviço venha até nós aí que a gente bota pressão e faz da melhor maneira possível certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado deixe o seu comentário aí para saber o que vocês estão achando do projeto do EMS e assim vai nos ajudando também certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like para nós tenham todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui! o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo